Olá, malta! Sejam muito e sempre bem-vindos a mais um episódio desta nossa campanha do Empire Total War com Portugal, aqui no Darth Mod. No último capítulo, a nossa guerra contra os franceses prosseguiu. Vocês podem ver que este exército francês está bem mais debilitado do que o que estava antes. Nós defendemos Madrid e muito bem contra eles. Lamentavelmente, eles destruíram uma boa parte da nossa guarnição, sobretudo devido à ótima artilharia que eles têm. Porque é uma artilharia muito, muito boa. E nós agora, portanto, vamos continuar a apostar nas guarnições e tratar de proteger ao máximo os territórios para os dizimarmos de vez. Aliás, acho que vou aproveitar mesmo e vou recrutar aqui mais uma guerrilha, só para encher um pouco a guarnição de Espanha. E no Novo Mundo, as coisas continuam, enfim, a ser controladas minimamente. Tomamos a guiana francesa, tomamos também a guiana holandesa. E estamos agora a tentar também entrar neste ano, no próximo turno, para que iremos ali em Trindade e Tobago, aquela cidade de potenciais piratas, para concluirmos todas as conquistas aqui na América Continental, basicamente. Depois seguimos para Cuba e para a guerra com Espanha. E, portanto, assim as coisas são, malta. Hoje também será o episódio que marcará, então, finalmente, o início do terceiro mandato... do mandato... do primeiro mandato... de dois... de três, aliás, desculpem, do nosso terceiro governo. Ainda só tenho três membros. Continuo a aceitar qualquer pessoa para entrar no governo. Na certeza, porém, de que, como as coisas têm que andar direitinhas, essa pessoa, entrando, quando entrar, terá que cumprir apenas e somente o tempo, por mais curto seja, que pode, enfim, liderar o seu cargo nesta campanha. Que, basicamente, será até daqui a 30 turnos, que é quando termina o terceiro mandato. Porque cada mandato são 10 turnos. As decisões eu vou começá-las já a aplicar no próximo turno. Sem mais demoras, quando recebemos um dinheirinho novo. E vamos ver o que é que os franceses fazem também, malta. Por isso, vamos já passar para o final do turno. Mas, antes disso, deixem-me só voltar a recordar. Nós ainda temos disponíveis, aqui no nosso governo, para quem não sabe, temos disponíveis ainda os cargos de ministro da Fazenda, que fica responsável por tudo o que é, enfim, construções económicas, pesquisa de tecnologias a nível agrícola, têxtil e industrial, metalúrgico. E assim é. Temos também ainda disponível o cargo de ministro da Justiça. Onde é que está? Está aqui. Responsável pelo envio de espiões em missões. E também das posições que eles ocupam no mapa. E, quando eu digo espiões, estou a falar de todo tipo de agentes. Desde espiões, a gentlemen, a padres também. E também fica responsável pela pesquisa de tecnologias a nível filosófico. E é isso. Portanto, malta, já sabem, para participar no Mega Jogo Dinâmico, ainda estão disponíveis estas duas cargos, enquanto que este governo está em operações. E, para participarem, já devem saber também, é só serem os primeiros a comentar com o cargo que querem ocupar. E os primeiros serão aqueles que serão aceitos, basicamente. Depois, as vossas sugestões devem ser sempre enviadas até às quintas-feiras. Às quintas-feiras, não, perdão. Até aos sábados à noite, porque todos os episódios desta campanha são gravados durante o domingo de manhã. Mas, pronto, malta, sem mais demora, vamos lá passar. O que é que nos aguarda? Os espanhóis aqui, provavelmente, a lixarem-nos, pois. Cá está. Cá está. Atacam-nos este Porto aqui. Eu vou fazer uma alta, não vale a pena. Quer dizer, portanto, posso declinar o ataque. Agora é que já não posso. Posso fugir com a unidade, ao menos isso. Se eu conseguir salvar, já não é mal. Fica-me para o Porto, que é um bocadinho chato. Para a minha economia. Sobretudo, agora, grande parte do meu dinheiro vem das Américas e é tudo através do comércio marítimo, obviamente. Mas, enfim. Eu tenho mesmo que criar aqui um novo exército da Península Ibérica. Cuba já, já, já. É claro que fomos atregados pelos piratas aqui. Nós vamos fazer uma alta. Foda-nos uma vantagem inóvel, não é? Isto, bloquei-nos o caminho também para a Trindade de Tobago. Espero eu. Espero eu que eles não tenham grandes frotas aí. Oh, diabo. Acho que falei muito cedo. Foda-se. Ih, bocadinho me correrá para o mundo. Ih, que caralho. Ai, não, 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 não. Não vou destruir a minha frota aqui, não. Eu, nos batalhas navais não vou lutar. A frota está perdida. Foda-se. 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 Merda. Ainda bem que não pusemos lá exército nenhum dentro. Entramados mesmo. Fã, fã, fã. Estes gays estão... Ai, ai, ai. Uma coisa de distractor de esquiana. Ok. Estão cedidos da merda, não. Ih, não deixamos de pôr. Não. Ora bem. Vamos ver aqui as decisões do nosso governo, antes de mais. O ministro da marinha, Steve Franchise. Que nos diz para construir um trade port num lugar vago em Espanha. Não sei se ainda temos esse lugar vago ou não. Não, não temos. Acho que esse já foi ocupado depois, antes de tu teres mandado essa mensagem. Por isso, isso não vai dar para fazer. Investir em tecnologia que dê acesso a Second Rate em Cádiz e Gibraltar. Agora bem, vamos ver aqui as nossas tecnologias. Mas, em Leiria, estamos a pesquisar as tecnologias navais. Vamos ver o que é que dá acesso a Second Rate. Navel College. Não necessariamente o que a gente quer. Não necessariamente o que a gente quer. Vou colocar na neve frangate. Penso que honestamente será isto, reforma na neve administration. Dá para construir o Navel College. Navel College vai permitir pesquisar outras coisas. Provavelmente nos vão dar acesso às Second Rates, eventualmente. Se bem que eu acho que nós já podemos honestamente recrutar Second Rate. Eu penso que sim. Em Cádiz e Gibraltar. Off Rate, Off Rate, Six Rate, Off Rate. Gallium. Aqui não, por acaso. Mas os Fifth Rate e Six Rate vão ser acima dos Second Rate? Provavelmente sim. Os Second Rate, se calhar, não têm o mesmo nome aqui. Mas o que eu vou precisar de ti, Ministro da Marinha, é pensar em re-recrutar a frota. Porque neste momento, nós simplesmente não temos frota nenhuma. E estamos urgentemente a precisar de uma nova aqui no Novo Mundo. Porque enfim... Eventualmente... O nosso... Nós vamos precisar de nos expandir. E agora que os piratas apanharam aquela frota, não foi nada bom. Não foi nada bom. Nada, nada bom. Até porque a gente não tem como chegar ali, simplesmente. A floresta. Mesmo mesmo que apanhar barcos. Não há outra maneira de chegar à Trinidade do Tobago. Tem que ser por mar. Enfim... Vocês podem se retreinar porque também precisamos. Bem... Ministro do Exército. Cada cidade deverá ter um Military Academy. Vamos ver quais são as cidades que tem neste momento. Nenhuma. Lisboa não tem. Madrid. Ainda não tem, mas nós precisamos daquela tecnologia. Do Socket Bayonet. A gente já tem. A gente precisa de dinheiro para fazer o Military Academy. Assim é que é. Aqui em Gibraltar eventualmente investiremos numa quando quisermos. Para já dizer que já não temos os edifícios para isso. Essas tiradas quando dizes que cada cidade deve ter as danas nas Américas está incluído. Eu acho que nas Américas simplesmente não dá. Não me parece dar mesmo. Para ter... Parece ser para os edifícios militares aqui. Ele diz-nos também que todos os exércitos devem ser compostos por duas Cavalerias, dois Canhões, dois Granadiers e seis Line Infantry. A partir de agora. A partir do futuro dos escrutamentos a partir deste momento. O resto do espaço é ficar para novas tropas. Portanto, estas forças que aqui estão não devem ser substituídas. Apenas aquelas que a gente recuperar a partir de agora. Eu provavelmente vou ter que pensar mesmo em recuperar uma aqui para limpar a Espanha. Vamos já ver isso. O nosso Primeiro-Ministro diz para a gente tentar a paz com os Franceses. Após tomar todas as terras necessárias. Nós ainda vamos precisar de tomar túneis a eles. Mas... Por isso ainda não é a altura certa para o fazer. E aliança com povos nativos. E temos uma repreensão livre para fazer qualquer tipo de acordos que nós acharmos interessantes. Muito bem. Vamos falar então, tentar falar com estas facções ameríndias. Que nos podem dar jeito. Aliadas. Aqui no novo mundo. Quais são aquelas que estão perto dos territórios espanhóis que possam vir a ajudar? Talvez os Pueblo Nations. Não conseguimos aliança para já porque eles são do Dagastão. Pueblo Nations. Estão muito lá para cima. Não sei se nos dá assim de tanto jeito. São protetorado também. Nenhummente na exceção são protetorado também. Urano-Indot são os únicos que não são protetorados. E são fração nativa. Podemos tentar com eles. Eles estão muito lá para cima. Mas eles não vão poder que eles são aliados franceses. Por isso não vamos conseguir aliar com os nativos. Infelizmente. Infelizmente não. Infelizmente não. Mas eu se calhar vou começar a pensar bem no recrutamento daquele exército. Um exército que irá, acabar com os franceses aqui, irá partir para Tunis. Para poder, enfim, lidar com eles, não é? E vou seguir então aqui as instruções do nosso ministro do exército no recrutamento do mesmo. Estão se calhar a partir de Madrid. Vou ter que começar a fazer as Military Academies em breve. Depois vão dar acesso a... Casadores. Uma cavalaria um bocadinho legal também. Mas vamos já recrutar aqui as unidades que a gente pode. Duas cavalarias, dois canhões, dois grandes e vias. Seis Lightning and Princess. Vamos já recrutar... Um dos canhões. Um dos partidos. A partir de Madrid. Um dos partidos. Vamos escrutando entre Madrid e de Lisboa. Talvez seja a melhor ideia. Mas peço então ao nosso Ministro da Marinha para pensar bem na frota que deve ser recrutada. Sobretudo ali para o Novo Mundo Porque ela vai ser, sem dúvida Uma peça essencial Para estas próximas aventuras Aqui na nossa campanha Vamos à diplomacia O nosso ministro O primeiro-ministro diz-nos Para a gente fazer acordos Que acharmos úteis Se há algumas tecnologias Que a gente possa trocar aqui com os ingleses Ou seja, já trocamos tudo Olha, isto que a gente está A tentar pesquisar Será que dá para trocar com eles? O que houve grip shot Ok Então tomamos Ou seja, não tiver mais de duas tecnologias Para lhes dar, nem sequer adianta Tudo sim Vou ver o chão Vou colocar o furnace Vou colocar o furnace Para aumentar um pouco ainda mais a nossa economia Não Ok Vamos ver se os exclusivos shells Pelo menos para a nossa artilharia Ok, conseguimos Boa, nada mal Espanha Eu não sei se a Espanha é uma boa ideia Ainda não tem nada que eles me possam dar Aliás não há nada que eles me possam dar Eu tenho medo que depois eles acabem por cruzar contra mim Aqui a Suécia Nada Quer dizer, por acaso até há algumas coisas que eu lhes posso dar Um só farim é outro Por acaso também Se eles me possam dar O aislam Casado Espanso O que não sou 沒有, não fariaemento Holanda. Nossos amigos. Também não tem nada para dar. É uma fração pequenina. Estados italianos. Não. Pérsia. Ok, acho que já não há grandes tecnologias para trocar, infelizmente. Muito bem, muito bem. Ok. Ok, 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 ok. Eu acho que tinha aqui antes de fazer a bloquear um dos meus pontos, não é? Mas, chato. Espera, eu acho que tinha que cortar este gás para ir para aqui. Exatamente. Então vocês vão para ali. Vão retranar para ali. Vocês podem muito bem também ir para ali também. Vamos recortar aqui uma unidadezinha. Aquelas mais fraquitas. Só mesmo para ir proteger o porto de ataques piratas. Eu queria só dizer aqui uma coisa mal tanto de passar a turno, antes que me esqueça, para o nosso governo atual. Não se esqueçam, os WF Games irão estar a fazer transmissões em direto, com bastantes lives, que irão ocorrer a partir da segunda-feira, dia 13 de agosto. Nós iremos ter agora uma semana depois desta, em que não vai haver vídeos, porque vamos estar para fora. Mas depois iremos voltar com essas lives. E esta campanha irá voltar precisamente também numa live, que será na terça-feira, dia 14 de agosto. Das duas às cinco da tarde, hora de Portugal. Hora de Brasil, e se não estou em erro, são quatro horas antes, por isso que façam as contas. Acho que se quer das dez da manhã à uma da tarde, se não estou em erro. Por isso, tenham a certeza, malta, que pelo menos os membros do governo, que se conseguirem, que apareçam para poderem fazer decisões em simultâneo, em direto, durante a própria live. Acho que seria bastante interessante. Seriam três horas bem aproveitadas. Mas é isso. Vamos, então, passar para o próximo turno. O que é que os franceses fazem? A ver se não atacar mais alguma coisa. Um deles que as baratinhas. Ah, bem de lixar nos portos, caralho. Desceram do porto agora. Vamos apanhar aquele sítio industrial. Precisamente da ida que eles trouxeram de tunigente. E agora, nem, exatamente há vontade de pegar ali e ir em cima deles por todos os ângulos. Naquela fábrica. Há muita vontade mesmo. É sério, isto continua super lento a um fim de turno, foda-se, e estamos a perder imenso dinheiro, caraças, com a merda dos portos bloqueados. Vamos por esta senhora aqui, para poder dizer que aquele porto continuou bloqueado. Agora vem aqui, vamos tirar a companhia que vamos bloquear aqui, o porto do porto, e aqui continuar a investir no exército, não é? Mais uma artilharia. E aqui continuar a investir no exército, não é? Não há dinheiro para fazer o Military Academy, infelizmente. Dois e treinadiers. Agora não há dinheiro para lá, não encontrei foda-se. Enfim, ainda não há mesmo dinheiro. Aqui, a gente percebe que eles querem meter eles, não é? Só que com esta artilharia deles é impossível. E sem cavalaria nossa, é virtualmente impossível. Eu até consegui juntar aqui uma boa força se juntasse as guardiações todas. Eu vou tentar isso. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Foda-se, que é isto? Eu não os ataquei, não fui para lado nenhum, e é assim, entro em guerra com eles diretamente. Em batalha? Oh, oh, essa é uma cerca assim. Vamos a rezar para que no próximo turno, tenhamos o dinheiro para fazer o... Pelo menos um dos Military Academies. Vamos esperar que sim. Vou começar a pensar seriamente nas crotas, porque senão nunca mais saímos daqui. Este exército, por exemplo, está prontíssimo para sair daqui, só que não tem como. Não tem como mesmo. Acho que já não temos frotas nenhum, mas... Temos esta, onde é que está? Aquela que está a trocar aqui, mas o resto... Já não temos mais nada, malta. Ora bem, vamos então passar para mais um turno. E não resta dinheiro para nada. Não resta dinheiro para nada. Vamos nos posicionar aqui. Aqui estamos fora... Na zona de ataque. Um Talk Show. Aqui selem. Somos de SMS Hopi. Tá quando termos graphics-com HOW? Um Talk Show. Um Talk Show. Um Talk Show. Um会avgirl prophecies para não se vão Pool. Agora mesmo antes não entram em Harley. Não percebo isto, se quiser, as vezes entram, as vezes não entram. Que merda, não é? Ou seja, no próximo time de atacá-los vemos. Eles conseguiram retreinar, por alguma razão, em território estrangeiro, mas pronto. Só se é mesmo, mesmo, coisa da Garça, senão daqui a pouco começam a recrutar trovas também. Dá o mão da negra. Já não tenho simplesmente mais capacidade de procurar granadiers. Temos que construir um novo um depois, para cortar mais granadiers. Vamos começar a cortar Line Infantry também. Seis que nos foram pedidas. E no próximo turno, então, atacamos os franceses aqui. Então é assim que os liberamos deles, caramba. Estes são completamente recrutados. Por isso, volto a apelar, então, ao nosso Ministro da Marinha, para pensar bem quais são as frotas que estes exércitos devem ter aqui. Para, enfim, para avançarem rapidamente para Cuba e para Trindade e Tobago. Eles bloquearam muitos portos em todo o lado. Quase a quem é, caramba. Foram chaves. Foram chaves. Por isso, não temos muito que investir na frota. Ok. Vamos passar o turno, então. Será que eles vão desatacar a nós? Não, não atacam. Ficam precisamente onde estavam. Ah, mas fugiram, cabrões. Fugiram para ali. Ok. O Daguestão decidiu pedir-nos paz. Não vejo por que não. Eles têm... Sério. Algumas, é um... É um... Estaturado. Eles têm bastantes... Estaturados. Quem diria? Por que não? Por que não? Até podemos tentar trocar tecnologias com eles, ou assim. Se é possível. E o cheiro da frota deles, caramba. Fogo. E agora a nossa economia, miraculosamente, recuperou um pouco. Ok. Ok. Vamos olhar em um country aqui. Nós agora já conseguimos construir um Military Academy. Ora, vamos já fazer aqui um em Madrid. Lembrar-se um turno. Vamos já encostar a sério. Com unidades bem melhores, certamente. Quer dizer, mas... Não conseguimos trazer a sério. Por que raio de razão é que esta line of country não chega aqui? Por que não? Não. Não é frio. Temos aqui este gajinho. A impedir-nos o caminho. O que estás a usar aqui? Está bem, olha. Deixem lá. Deixem lá. Ébora deixou de pesquisar. Vamos continuar a fazer outras pesquisas, não é? Mas já não há mais pesquisas que eu possa fazer, impressionante. Pois, faltam os edifícios agora. Basicamente. Mas tem que investir em mais edifícios económicos. E o para já é que lidere essa parte, como... responsável... Eu, por os cargos que não estão ocupados neste momento, como devemos. Pronto. Vamos então... Para terminares este episódio... Bem... Vamos fazer aqui esta batalhazinha com os franceses. Vamos falar daqui, por exemplo, assim rápido para falar com toda a questão. Que agora é indiferente para nós. Vamos lá atacá-los aqui então. Eu tenho uma cavalaria... Para atacar a feria deles eventualmente. Tem que ter cuidado com a própria cavalaria deles. Nós temos a nossa própria artilharia também. Vamos ver como é que isto corre, malta. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Epa. Por que é que isto fez um zoom do caraças meu na cavalaria? Este jogo é sério. Às vezes é de morte. Ora bem. Eu acho que vou ter que ir até com eles, não é? Porque eu é que avancei para a batalha. Infelizmente eles começam com um terreno bom. Eu também vou tentar começar aqui. Não tenho tanta área de linha, infelizmente. Vamos tentar usar a nossa milícia toda. Fodem-se. Fodem-se. Jesus. Já estão estes gajos? Foda-se. É impressionante. O quê? Já me puseram estes gajos a quebrar? Ai, estão a acusar comigo, meu. Bota o pé nisto, meu. Bota o pé nisto. Vamos lá disparar para cima deles, foda-se. Foda-se. Olha, mas vocês não sabem disparar, caramba. Não tem nada. Ah, é? O diabo. Foda-se. Foda-se. Ok. Agora amassar diretamente contra eles. Não vão escapar aqui. Estão a proteger mas é por toda a brincadeira que põe um cavaleiro aqui. Agora vamos nos despachos, despachos a chegar aqui. Vamos nos despachos, despachos, despachos. Boa cara, assim a eles. Ah, não... Ai, não estou aqui. Ai, não estou aqui... Não estou aqui. Não estou aqui. Só leigo direto. Estou ali diretinhos assim a dar atiradinho. Estou ali diretinhos assim a dar atiradinho. Está uma confusão aqui do caralho, o que é isto? Os gajos não sabem fazer nada. Isso bom, deram um bocado de artilheira dele, só que importa. Damos os velhos cabos da cabeça aqui também. Ótimo. Eu vou ter um bocado de artilheira de fora. Persigam estes. O primeiro artilheira desses gajos. É para aqui porra, eu não vos mandei para ali, mandei-vos para aqui. Podem estar a usar com a minha carga. Isto é Light Cargo. Podem estar a usar com a minha carga. As amazões estão a cura. Isto está ganho. Isto para a Colonial Light Cavalry está muito difícil de matar porra. Estes gajos fugiram, já estão a voltar outra vez. Estes gajos Have F F F. Não posso nem fazer nada porra porra porra. Não os tinha mandado para aqui, força-se, corram força-se. O cartão deles foi à vida, para as mortícias. Ainda assim vai sobreviver algumas unidades francesas, que é um bocadinho estranho. As costas, para que terás chegais. Ainda há de estar, e está ganhando. Retirem que vão ser albejados pelos nossos homens, não vale a pena. Simplesmente o nosso número de homens era superior, a qualidade não era, mas o número é. Isso é o que acaba por importar aqui. Então continuem. Tentei que apanhar aqueles que conseguirem. Aqui eu estou sobretudo preocupado em apanhar a telharia. Aqui eu estou sobretudo preocupado em apanhar a telharia. Mas enfim... Consegui limpar aqui uma boa parte dos franceses, já fico contente. Está difícil o meu, para apanhar entre duas cavalearias esta unidade, graças. Bora, em cima deles, sempre a carregar. E ao menos livramos-nos dos franceses aqui, isso já é muito bom. E a Península Ibérica está limpa, sim senhora. Eu não achei que foi tanto close. A Península Ibérica está limpa. A Península Ibérica está limpa. A Península Ibérica está limpa. Totalidade da ameaça francesa aqui. Vamos voltar a separar as tropas. Eu se calhar vou levar para Madrid, não a guarnição, mas as tropas do exército. Estou a recordar que vai ficar com o Iólvi Carneiro, precisamente. Ora bem, portanto. É pequenaria e não é nada. O resto... Pela esquerda. Marchar! Acerto. Este gajo aqui não está nem pedido. Vamos já atacar o gajo, não? Estrua ou não? Senhor, as suas ordens. Mais ordens? Superar! Está bem, bico. Mas... Nada? Nada bem. É o Iólvi Carneiro. Aqui. Mandaram uma unidadezinha. Três de Porto. Duas para aqui. Outra. Pés de Porto. E o resto fica com guarnição de tanja. Eu disse que é uma guarnição boa. Mais o que tem lá dentro. Acho que eu sou o Zé, não precisamos de investir em mais. No próximo turno começamos a retreiná-los. Vamos para ali. E nós. Vamos para aqui. E pronto. Nós vamos terminar por aqui. O episódio já vai com algum tempo. Quero recordar então os membros do nosso jogo dinâmico. Que na próxima terça-feira não há episódio. Porque vamos estar para fora de férias. Mas. Na próxima. Desta terça-feira. Do hoje a 15. Basicamente. Que será. Na. No dia 14 de agosto. Vai. Sair. Uma live aqui no canal. Vai haver uma transmissão indireta. Que vocês vão poder ver. Aqui no canal não. Não. No canal de tweets. Dos Double Life Games. Mas isso. Está sempre na descrição. O nosso canal de tweets. Vocês podem ir para acompanhar. sairá. Então aí. Uma. Live. Que estará a ser transmitida. Dia 14 de agosto. Das 4. Das 2 da tarde. Às 5 da tarde. Hora de Portugal. Hora de Brasil. E das 2 da manhã. Uma da tarde. E não se esqueçam. Os membros do jogo dinâmico. Participarem. Porque. Sem dúvida. Que seria muito interessante. Se pudessem. Estar presentes. Para poderem mandar. As vossas decisões. Completas. E não se esqueçam. Que ainda estão abertos. Os dois cargos. No jogo dinâmico. Eu volto a repetir. O. Para. Ministro. Da tesouraria. Responsável. Pela construção. De edifícios económicos. E também. Pela pesquisa. De todo tipo. De tecnologias. A nível económico. Têxtilí. E metalúrgico. E também. Está aberto. Ainda. O cargo. Ministro da Justiça. Responsável. Pela. Pelo envio. Emissões. E destacamento. De agentes. De todo tipo. Desde. Padres. A gentlemen. E também. A espiões. E ainda. A pesquisa. De. Tecnologias. Da parte. Filosófica. E. Já agora. Não se esqueçam. Que. Vão ver. Também lives. De todas as outras campanhas. Aqui no canal. Portanto. Estão a acompanhar. Elas serão todas. Das 2 da tarde. Às 5 da tarde. Hora de Portugal. 10 da manhã. Uma da tarde. Hora de Brasília. Portanto. Recapitulando. Dia 13. Segunda-feira. A campanha. De. De. Prússia. No Empire Total War. Transmitida ao vivo. No canal do Twitch. Então. Terça. É a altura desta. Campanha. A campanha. Do Portugal. Com o Empire Total War. Darth Mod. Depois temos o intervalo. Na quarta-feira. Onde não iremos fazer lives. Mas depois voltamos. Logo na quinta-feira. Dia 16. Onde será transmitida. A campanha Total War. Saga. Thrones da Britânia. Com. Mide. E. Na sexta-feira. Dia 17. De Agosto. A última destas. 4 lives. Que será. No. Total War. Saga. Saga. Thrones da Britânia. Com. E é tudo. Fiquem bem. Beijos. Abraços. E participem na live. O que será muito interessante. Até à próxima.